Música Fala galerinha do Youtube Beleza, TG Walker Cross aqui com mais um vídeo do canal E bom pessoal, hoje eu vou apresentar pra você aqui uma seed super épica pessoal, super épica Nessa seed você vai encontrar um vilarejo, um templo do deserto e uma dungeon pessoal Olha só, triplo kill, vamos criar um novo mundo aqui né Vou colocar aqui, vou deixar novo mesmo, vou colocar sobrevivência mesmo Vou permitir os chats Pessoal, e vocês digitem essa seed aqui que eu vou colocar aqui agora Vou colocar na descrição também né, pra vocês aí Vou digitar ela aqui, 5, 5, 5 Não, pera aí É 5, 3, 5 2, 6, 2 0, 9 Ah bom pessoal, é só isso aí né Isso aqui que concluído, criar um novo mundo Pessoal, não esqueçam aí de me ajudar aí, like favorito aí Pra fortalecer aqui o canal né, pra me ajudar E se inscrevam também pessoal, se inscrevam pra vocês Estarem sempre por dentro de tudo que acontecer aqui É isso aí Pô, ultimamente Ultimamente tá demorando um pouco pra carregar Pra carregar o mundo do Minecraft, não sei porquê Mas tudo bem Vai, carrega Ué, o que que houve? Ah, agora sim foi Bom pessoal Quando vocês Quando vocês entrarem no jogo Você vai perceber que você vai Vai nascer aqui Aí galera, vocês viram pro lado aqui Aí vocês vão ver Esse monte de vaca aqui, não sei Aí vocês seguem em frente aqui Pera aí, eu vou mudar de game mode Pra ficar Mais fácil Vou colocar game mode 1 Pra poder voar aqui Aí, logo de cara Você vai ver um deserto ali pessoal Vamos lá Aí logo de cara Vocês vão ver o deserto aqui, né Aí vocês saem dali de onde vocês nasceram Aí vocês podem vir até aqui, né Vem até aqui Aí vocês vão perceber que vai ter uma caverna aqui Aí você continua em frente aqui Continua em frente Continua, continua E tcharam Aqui tá o templo do deserto Ah bom pessoal Do lado aqui do templo do deserto Você vai perceber que vai ter uma caverna aqui Aí vocês entram aqui nela Aí vocês vão ver que vai ter esses minérios aqui Aí você vira aqui pro lado E tcharam Aqui está A dungeon Deixa eu pegar uma tocha aqui Só um momentinho Aqui Aqui tem até um esqueleto, né Ele só não tá me atacando porque eu tô no game mode Aí quando vocês abrirem esse baú aqui Você vai perceber que vai ter Armadura pra cavalo Pálvora, pão, disco Headstone, etiqueta E outra headstone Fala aí, tchisca-lêdo Belezinha? Tchau Agora vão ver o que tem lá, né No templo do deserto Algo de cara assim A gente entra aqui Vamos entrar aqui Aí que daí vocês quebrem aqui, né Podem quebrar Aí vocês vão cair Com cuidado pra vocês não Não quebrar aquela lã azul E cair aqui em cima desse Desse ativador aqui Porque tem Tem umas granadas embaixo Nada não As TNT Aí vocês vão ver esse baú Tem barra de ouro Carne podre Vivo Carne podre Carne podre Carne podre Aí vocês abrem esse outro aqui Calma aí Vocês Calma aí Vocês abrem esse outro aqui Barra de ouro E cinco ossos Vocês abrem esse aqui Vai ter uma cela A barra de ferro Carne podre Osso e osso Calma aí Aí vocês abrem esse aqui Vai ter outra barra de terra Carne podre Carne podre Carne podre Bom pessoal Agora vamos lá no vilarejo Mostrar pra vocês o vilarejo Vamos sair aqui Pô que difícil Pronto A gente sai aqui Ah pessoal Você sai daqui Aí vocês vão nessa direção Aqui Vocês vão nessa direção Quando vocês saíram do templo do deserto Vocês vão aqui nessa direção Aqui Anda mais um pouco Anda mais um pouco Anda mais um pouco Esperar o mapa carregar aqui Calma aí Não É aqui É aí Voila Ah Aqui está a vila Essa vila aqui Não é aquela vila De pedra não É a vila do deserto É bem legal também Aqui Vamos ali na casa do ferreiro Pra ver o que tem Ele tem ali pra nós Calma aí A porta é aqui Estou me confundindo aqui Aqui o baú Ele tem uma espada Dá pra ver aqui Ele tem uma espada Opa Uma espada Uma bota E é só isso aí Bem legal Essa vilazinha Não é muito grande não Mas Uma vilazinha Bem bacana Dá pra você construir Sua casa aqui Sai daqui O que quiser E É bem legal Bom pessoal Espero que tenham gostado É só isso Se vocês gostaram Dê um like aí no vídeo Se inscreva no canal Comente aí Favoritando Pra estar me dando uma força aqui Que eu estou começando o canal Agora eu preciso muito da ajuda De vocês É só isso pessoal Espero que tenham gostado E valeu Fui E valeu E valeu E valeu E valeu